Com a cadência, samba Com a cadência, samba Com a cadência, samba, samba Samba, samba, samba A dificuldade da periferia na cidade Retrata o silêncio das favelas Os becos e vielas tão escuros Esconde os manifestos sobre elas A desigualdade social aumenta a ira E o povo esquecido vive de mentiras Não dá pra comparar com o lado de lá Quem canta e dança sem se preocupar Com a cadência, samba, samba Com que horas o bonde vai passar Com a cadência, samba, samba O que será que será? Descendo a rua da ladeira De Maia, Clementina, Cartola, Bezerra Dundum, facção e poesia Samba sou de coração, satisfação Participar nesse som Capão, Grajaú, Nakamura, Zona Azul Do lado direito da rua, direita O sul, assassinaram o camarão Nas águas de março, foi o pandeiro A viola, a timba e o cavaco Diz que eu fui por aí Elis Regina, seu Jorge América do Norte Deixa eu te amar, mora onde não mora ninguém A GP, escuta você Lembranças boas Vem o trem das onze O menino da porteira Da música popular brasileira Pra sempre vou te amar A garota de Ipanema Tão de ouvir falar pra mim qual é o esquema Na cadência do samba Do compasso do criador A vida em cena Passei no teste Hoje sou professor A dificuldade da periferia na cidade Retrata o silêncio das favelas Os becos e vielas tão escuros Esconde os manifestos sobre elas A desigualdade só se não aumenta a ira Eu ouvo esquecido Com o tempo de mentiras Não dá pra comparar Com o lado de lá Quem canta e dança sem se preocupar Com a cadência do samba Ou que horas o bonde vai passar Com a cadência do samba Samba Será que rima ou não rima Se rima ou se rima ou se rima ou se rima Que proviso preciso Ou rima ou além dos primos Que vai te só fazer Que voa na moita pra medir a boita Não dá pra ficar sem rimar Um dia que se passar Vou fazer o que? Vou manter o proceder A humildade pode ter PSS na net No rádio, na TV Faço o possível pra evoluir O impossível pode deixar Que Deus faz por mim Fazer um som assim É só mesmo pra quem manja Esse é o exército do macacão laranja Não adianta criticar Se opou, todo o público se entrega É que nem diz o mano mal Com ouve o som Bateu o pé Já era O som da nova era Ficou pequena a terra Dos becos e vielas Acabamos com o seu tédio O som sai das quebradas E invade qualquer prédio A dominação sonora Que te chega agora Qual é sua reação? Joe, a minha é sonora Aí, tem gente enxergando Favelados e playboys Nós enxergamos seres humanos E uma força sobre nós Pra música não pode haver fronteiras Poesia, samba, sou E facção central Derrubando barreiras Contra a X Para música não pode haver fronteiras E... E... Amém.